Vamos já começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a folha de pagamentos, porque eu tenho recebido muitas perguntas referente à folha de pagamentos, tá? Seu Adair, seja bem-vindo, que bom que o senhor está aqui, viu? Olha só, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas me mandando mensagens, né? Porque a folha de pagamentos ainda não está fechada. A maioria de vocês acredito que a folha ainda não fechou. Vai colocando aí nos comentários se a sua folha está fechada ou não. A Karine colocou aqui, ó, a folha dela não virou. A Vilma é lá da Bahia, seja bem-vinda, Vilma. Então, a Karine também tinha colocado aqui pra nós que a folha dela não está fechada. E a sua, como está? Está fechada, não está? Como está a situação da sua folha de pagamentos? E eu vou explicar pra vocês os próximos passos, tá? Primeira coisa, continuar acompanhando o fechamento da sua folha. Sempre precisa verificar logo que fecha a folha de pagamentos se está tudo correto. Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Eu sei que é chato consultar todo dia, né? Às vezes duas, três vezes no dia pra saber se fechou, se não fechou. Eu sei que é uma situação chata, mas é necessário, tá? Precisa acompanhar porque descontos indevidos podem aparecer no seu benefício e você vai deixar pra descobrir só quando for receber o pagamento? Não, né? Precisa já descobrir o quanto antes e resolver o problema, certo? Bom, a referente ao fechamento, provavelmente, tá? O Dataprev não soltou nenhum comunicado oficial, pra variar, né? Porque nos outros meses, infelizmente, eles também não soltaram nenhum tipo de comunicado. Mas, eles vão providenciar, provavelmente vão providenciar todos os fechamentos nos próximos dias. Afinal de contas, ainda está longe, longe assim, né? Temos aí perto de 10 dias pra começar os pagamentos do INSS. Afinal de contas, os pagamentos vão começar, pessoal, dia 25 de agosto. 25 de agosto é sem ser essa sexta, na outra sexta-feira. Então, por mais que tenham pessoas que, por exemplo, possam estar na seguinte situação. Nossa, minha folha não fechou, eu sou final de NIS 1, recebo um salário mínimo. Ou seja, vai receber dia 25, certo? Por mais que você esteja nessa situação, pode ficar tranquilo, não precisa se apavorar, não precisa ficar preocupado, tá bom? Ou preocupada, porque o Dataprev vai providenciar o fechamento de todas as folhas, tá? Nós não sabemos o que está acontecendo, porque tantos meses consecutivos de atrasos, nós não sabemos o motivo desses atrasos. Mas, o que nós sabemos é, todos os meses, por mais que teve atraso no fechamento da folha de pagamentos, os pagamentos em si continuaram no dia correto, tá bom? Então, vocês devem continuar acompanhando. Eu sei que muitas pessoas estão tentando, por exemplo, acessar o aplicativo, está dando indisponível. Então, vai ter uma certa dificuldade mesmo em consultar pelo portal meu INSS. Por quê? Porque eles estão fechando a folha, tá? Então, quando está em período de fechamento de folha, realmente o portal fica com dificuldades para acessar. Mas, é uma questão de ir tentando até conseguir, tá bom, pessoal? Eu sei que é chato, né? Não é legal. A gente já quer entrar, acessar, né? Já consultar logo e sair, não é verdade? Mas, infelizmente, não é assim que funciona na prática. Então, se você tentar acessar o portal meu INSS e não estiver funcionando, saiba que é porque eles estão fechando a folha de pagamentos. E aí, realmente, dá essa dificultada no acesso, tá bom? Mas, vai tentando que você consiga o acesso, sim, tá? Seja através do aplicativo ou pela internet, colocando lá o portal meu INSS, tá certo? Então, se caso a sua folha não estiver fechada ainda, fique tranquilo que no decorrer dos próximos dias, todas as folhas, se Deus quiser, vão estar todas fechadas, todas processadas. Mas, você precisa acompanhar de perto, tá, pessoal? Eu sempre pego no pé referente a isso. Por quê? Porque eu vejo diariamente descontos indevidos entrando na folha de pagamento, tá? Todo mês eu tenho um caso. Infelizmente, todo mês a gente vê um caso de desconto indevido. Por isso que eu falo para vocês que vocês devem acompanhar de perto o fechamento da folha de pagamentos, tá certo? Agora, eu quero falar com vocês de um outro assunto, pessoal. Um outro assunto super importante que vai acontecer uma liberação neste mês, dia 25 de agosto, tá? Essa é a previsão. Uma liberação para muitos beneficiários, tá? E eu quero saber de vocês aí, hein? Será que a parcela de vocês já está reservada? Será que está tudo certo? Será que realmente você já fez tudo o que deveria fazer? Bom, eu vou explicar em detalhes aqui para vocês. No dia 25 de agosto, está previsto, então, começar as liberações, tá? De empréstimo consignado para quem é BPC Loas, tá? Para vocês, então, que são BPC Loas, acabaram de conseguir o benefício, por exemplo, mas já passou os 90 dias e vai precisar contratar, você precisa se atentar, por exemplo, em alguns quesitos, tá? Como, por exemplo, se o seu benefício está elegível para empréstimo, se ele não está bloqueado para empréstimo, tá? Sempre que o benefício é novo, ele vai sair bloqueado do INSS para contratação de empréstimo. Isso não é só BPC, tá, pessoal? Isso é para aposentado, para pensionista. Sempre que for um benefício novo concedido, ele sai bloqueado do INSS e fica bloqueado por 90 dias. Depois, se você quiser fazer a contratação, então, de um empréstimo consignado, você deve, primeiramente, pedir o desbloqueio do seu benefício para que seu benefício fique liberado para fazer empréstimo, tá? Então, para vocês que são BPC, se caso você acabou de conseguir o seu benefício recentemente, primeira coisa, verifica se já deu os 90 dias, se já pode pedir o desbloqueio e já faça o desbloqueio, tá? Para que você possa solicitar o seu empréstimo consignado. Aliás, eu me coloco aqui à disposição de vocês, tá? Tenho o meu WhatsApp aí na descrição da live, para que vocês possam me chamar. Eu vou calcular exatamente o valor que vocês podem pegar, vou passar exatamente, vou passar a formalização. O que seria a formalização, pessoal? Fazer a confirmação da sua proposta através do link, tá? Que os bancos vão pedir a sua selfie, vai pedir a foto do seu rosto. Isso tem que ser feito com a maior clareza possível. Então, sempre fazer a foto em lugar claro, sempre fazer a foto com o fundo branco, então, procurar uma parede branca para fazer a sua foto, para que realmente não tenha pendências na sua proposta. E para as pessoas que já contrataram, tá? Pessoas que são BPC, já contrataram, então, o seu empréstimo, esse que vai ser liberado agora, dia 25 de agosto, tá? A sua proposta, você já verificou? Está tudo certo? Você fez todo o passo a passo, realmente está certinha para que o banco possa encaminhar a sua proposta para o INSS? Porque assim, pessoal, o banco só encaminha a proposta se estiver totalmente correta, totalmente formalizada, tá? Então, se caso você não tenha certeza, não sabe se realmente está certo, não falou com o seu correspondente, pode me chamar que eu estarei à disposição para tentar te ajudar da melhor forma possível, tá? Mas, eu quero fazer um alerta aqui, então, para as pessoas que recebem BPC Loas, né? E não fizeram a contratação da sua margem ainda, seja porque é um benefício novo, ou aquelas pessoas que já têm o benefício há bastante tempo, mas, por exemplo, não precisaram e agora vai precisar contratar, pode me chamar que eu vou te passar exatamente todas as informações, deixar a sua proposta prontinha no sistema para que realmente, dia 25 de agosto, comece as aprovações para BPC Loas, tá certo? Pessoal, gostaram das informações? Beleza com as informações? Beleza com as informações?